E aí, firra de Moraes, não adianta mandar tentar prender o ministro da defesa, agora você vai mandar prender, bloquear as contas das empresas de caminhões, porque eles estão lá, se manifestando pacificamente? Pois então, meu caro, eu tenho uma péssima notícia para você, nós não vamos sair das ruas, não vamos, só vamos sair das ruas quando você e toda essa sua corja for presa pelo exército e for a julgamento pelo Supremo Tribunal Militar. Nós queremos para você, o mínimo é a corte marcial, por crime, lesa a pátria, por crime contra os cidadãos brasileiros, por crime contra a nossa Constituição. É o que você merece e é o que você vai ter.